Agora pela manhã também um cidadão foi preso acusado de um furto bem no centro de Londrina. Ele correu para o terminal rodoviário, terminal urbano, só que lá pulou também. Nesse momento um homem está sendo conduzido para a viatura da polícia militar, foi preso em flagrante dentro do terminal central, depois de furtar uma loja aqui no centro da cidade. Ele pegou alguns objetos, inclusive a polícia já colocou o objeto ali, está sendo conduzido nesse momento para a décima subdivisão policial. Ô Tjalma, como é que aconteceu essa prisão? Esse furto aconteceu nas lojas pernambucanas, logo na abertura da loja, e esse indivíduo saiu correndo pelo calçadão e desceu em direção ao terminal e foi perseguido por um funcionário da loja. Chegando aqui na João Cândido, no piso inferior do terminal central, foi logrado o êxito em detê-lo e conduzido à sala de segurança, vai ser encaminhado agora para a décima para ser autuado. Inclusive ele estava com o objeto do furto? Estava, estava. Eram cortinas, toalhas, em torno de 4 ou 5, mas agora foi conduzido e é um 5 ou 5, provavelmente vai dar flagrante. Foi contido aqui pelos seguranças do terminal e entrega os cuidados agora da polícia militar? Positivo, positivo. Foi acionada a PM que veio aqui e está conduzindo mesmo para a décima agora. É, só deu tempo nem de atravessar a rua, né? Praticou o furto, entrou no terminal, queria pegar o ônibus, mas levou de carona, foi de carona para a DP ali na viatura da polícia militar, deve ser autuado em flagrante por furto.